Considero que a reinvenção, por mais que se fale, é um processo difícil. Eu tenho uma empresa, eu atuo com treinamentos corporativos, no desenvolvimento de pessoas, de lideranças. Os principais desafios para mim em 2020, no meu negócio, foram econômicos, porque eu tinha conquistado já uma clientela, que estava com vários treinamentos já acertados, e tive todos eles cancelados. E também desafios de migrar, porque os meus treinamentos, as metodologias que eu estou vinculada, eram todas ainda presenciais. Sim, a gente fica inseguro, a gente não sabe o que vai acontecer, mas eu, felizmente, eu idealizei um canal Reinventar-se, que teve o objetivo, tem o objetivo de ajudar as pessoas que precisam se reinventar. E eu já vinha fazendo o meu movimento de reinvenção, então eu busquei um MBA em ecossistemas de inovação, exatamente para mexer com muitas coisas minhas também, e abrir novos horizontes. Isso me ajudou muito a encarar os desafios de 2020. Primeiro, por estar focando, a mente focada em estudo, em algo muito produtivo e muito saudável. Teve um crescimento maior de fazer uma transição, um crescimento de observar pontos de melhoria também, para os negócios, para a carreira. Eu tive muitos aprendizados e considero que o mais importante é uma parada que, às vezes, estando no piloto automático, da correria, do dia a dia, a gente não faz. Mas uma parada necessária para a gente ver qual área da vida precisa de uma melhoria. Eu acredito muito que um momento como esse pode nos transformar de uma forma muito positiva, sim. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.